Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um vaso torcido usando jornal e papelão. Dessa mesma técnica eu usei um outro vídeo, se você quiser ver acesse o meu canal. No outro vídeo eu mostrei como fazer um vaso quadrado, só que hoje eu vou te ensinar a fazer um vaso redondo. Anote aí os materiais e vem comigo! Você vai precisar de canudinhos de jornal, cola, tesoura, pedaços de papelão, pincel e tinta. Corte dois círculos de papelão no tamanho que você quiser. O meu tem aproximadamente nove centímetros de diâmetro. Faça retas com a régua para servirem de marcação para os canudinhos. Faça um x e aí você vem traçando retas. Dessa forma. Esses vão ser os pontos onde você vai colocar os canudinhos. Eu tenho oito pontos. Acesse o link para saber como fazer esses canudinhos. No círculo que você fez as retas, você vai colar os canudinhos dessa forma. Você vai ter então oito canudinhos, sendo que em qualquer um deles você tem que ter dois. Então, na verdade, você vai ter um total de nove canudinhos. Agora eu vou colar. Depois que você colou os canudinhos, você vai passar mais cola por cima. Bastante cola. E vai colar o outro círculo. Dessa forma. Coloque um peso e espere secar. Daí, você vai começar com os seus canudinhos. Você vai pegar um daqueles dois que estão juntinhos e vai virar para o lado. Passar por cima do próximo. Aí, você pega esse próximo. Passa por cima desse. Pega o outro e vai. Aí, tem um aqui por baixo. E vai. Tá vendo? Vai circulando. Ó. Tem um aqui por baixo. Você vem e passa aqui. Pega o outro e passa. Ó. Tá vendo? Pega o que tava lá embaixo. E vai passando. Ó. E continua. Agora, ele vai começar a subir. Ó. Viu? Nem faço. Ó. É fácil e rápido. Depois que você pega a prática, faz rapidinho. Ó. Viu? Tá subindo. Ó. Eu vou circular ele todo até chegar na emenda para mostrar para vocês. E já volto. Bom, gente. Olha só. Os canudos agora estão pequenos. O que que eu vou fazer? Emendar. Colocar outro canudo encaixado nesse que tá pequeno. Próximo. Tá? Ó. Próximo. Só isso. Tá? Ó. Já vou deixando ele no tamanho. Só encaixando. Não precisa colar. Ó. Bem fácil, né? Eu vou continuar e já volto. Pronto, gente. Ele ficou assim. Agora, eu vou arrematar essa parte de cima. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui. Passar a cola. E passo por cima o próximo. Vou no outro. Passo cola. Eu vou fazendo o mesmo processo, só que passando cola. Pra poder firmar essa última carreira. Ó. Passo cola. E vem com o outro. Passa por cima. Coloca aqui por cima. Ó. Esse aqui até terminou já, viu? Aí vem com o outro. Passa por cima. Passa a colinha. Ó. Tá finalizando, tá vendo? Vem com o outro. Vem com o outro. Passa por cima. Aí vou lá na frente e passa a colinha. Vem com o outro. Ó. Lá na frente, colinha. Próximo. E cola. Dá uma amassadinha, viu gente? Pra firmar. Vem com o outro. Cola. Aqui não dá mais pra contornar, porque tá pequeno. O que que eu faço? Eu gosto de colocar um fregador aqui na frente. Ó. Pra dar uma segurada nesse. E todos os excessos eu vou cortar. Vou vir aqui. Vou cortar. Vou cortar esse excesso aqui. Né? As pontinhas eu corto. Passar bastante. Cola no espinal. Deixa um fregador aqui segurando. Ficou assim. Agora espera secar essa pontinha do final. O que que eu gosto de fazer a mais? Essa beiradinha aqui do papelão. Eu gosto de passar um canudinho amassado, colado aqui. Vou mostrar pra vocês. Pra fazer um acabamento melhor. Então. Eu pego o canudinho. Dou uma amassada nele. Porque ele vai precisar fazer a volta no vasinho. Eu dou uma amassada. Tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou colar ele aqui, ó. Fazendo essa volta aqui de baixo. Tá? Então eu vou... Passo a cola aqui no... Faço bastante cola aqui. Fica um trabalho com acabamento melhor. Bastante cola. E aí você vem... Colando... Esse canudinho amassado. Só isso. Vê aqui mais ou menos onde ele termina. E corta. Pronto. Tá? Ele fica com esse acabamento aqui. Fica bem mais bonito. Agora você espera secar e pinta. E ele ficou assim depois de pintado, olha. Você consegue ver direitinho todos os canudos torcidos. Tá vendo? Fazendo a volta. Ficou lindo, né? Se você gostou, dê um joinha e se inscreva. Beijo. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!